Tá esquentando já, o fit de jane tá chegando. Tá quase lá, quase. Calma, segura um pouquinho, tá assistindo? Não sai daí não, não vai soltar fogos ainda. Tem muita coisa pra gente mostrar aqui pra você. Todo dia aqui na Boas Novas tem um espaço reservado pro telespectador, que eu acho, ela vai falar melhor pra gente, mas deve ser talvez um dos programas mais antigos na nossa grade, que tem mais tempo na grade da Rede Boas Novas. É o espaço feminino. Vamos ver o que aconteceu em 2015 no programa Espaço Feminino. Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olha que coisa linda, espaço feminino. Esse ano mudou o cenário, teve um negócio legal. O que aconteceu em 2015 no Espaço? Pois é, Celeste, nossa querida diretora, fez toda aquela mudança linda no espaço feminino. Aí começou a ficar lindo, maravilhoso. Aí ela, Márcia, o que você acha? Eu digo, o quê? Não se mexe em time que tá ganhando. Fica aí, faz a vontade. São quantos anos de espaço feminino? Vai entregar um pouco. Não, ele começou em 95. É, olha aí. No rádio. Aí, no final de 97, ele começou uma vez na semana com um nome, que depois teve que ser trocado, porque tinha uma outra emissora que tinha aquele nome. Aí, encontramos o nome Espaço Feminino. Aí, desde então, desde que Napoleão é pequeno, brincadeira. Não sei de nada. Aí, a gente saiu. Ah, é muito bom. E é bom ver que as pessoas também se sentem em casa, assistindo o Espaço Feminino. Acho que toda a programação, Espaço Feminino, mais ainda, que traz um pouco desse ambiente domiciliar, de casa, de bate-papo. Ela é muito confortável, né? Mas tem uma coisa que eu não abro mão no Espaço Feminino, porque há boas novas e seu pai sempre deu carta branca para que a gente pudesse falar do amor de Deus, da palavra, da palavra do Pai. Então, eu nunca tive nenhum tipo de reserva, assim, Márcia, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não. A gente entra orando, a gente entra levando a palavra do Senhor e eu me sinto muito à vontade com esse caminho que o Espaço Feminino está trilhando aqui na Boas Novas. A gente fica super à vontade de dizer o quanto Deus é bom, o quanto Ele vai cuidar de você, o quanto Ele cuida de você. Comunicar o amor de Deus sobre a tua vida é maravilhoso. E aqui a gente não precisa ficar com reservas quanto a isso. E olha como isso entra na casa das pessoas e transmite uma boa mensagem. Veja só esse vídeo que já está rolando na nossa programação, mas como a Boas Novas faz parte da casa das pessoas. Jesus disse uma vez, e eu quero fazer uso dessas palavras dEle que promovem fé no teu coração, Ele disse uma vez o seguinte para um centurião, para um homem que tinha muita autoridade, muito poder, que tinha uma visibilidade naquela sociedade, naquele momento em que vivia, Jesus disse para ele o seguinte. Como você crê, como você acredita, assim acontecerá. Amém. Na Boas Novas, você está em casa. Um ano abençoado para você. Ficou tão carinhosa essa matéria, né? Ficou linda. Faz parte da casa das pessoas. Ficou linda, né? A gente não tem ideia. É, porque aqui o trabalho que a gente faz é muito assim, é muito, não tem esse lugar requintado, distante, requintado no sentido de ser distante das pessoas. É muito próximo, né? É uma coisa muito, muito próxima. E você gravou uma matéria na casa da... Da Simone. Aliás, da Sônia. Eu só quero chamar de Simone, chamou ela de Simone sem viajar. Ela vai trocar o nome, então. Não, não, mas é que ela está em casa. Ela está em casa. Vamos conferir, então, na casa Márcia Costa, na casa da Sônia. Vamos conferir. Mulher gosta de abraço, de carinho. Oi! Que bom ter você aqui. E aí, Sônia? Então, você assiste a Espaço Caminha? Assisto, assisto sim. Eu gosto muito, porque aborda bastante temas, assim, do nosso cotidiano, então ajuda bastante, né? Que bom, que bom saber que você tem assistido e acompanhado. Então, você é uma mulher da palavra. Amém, sou sim, graças a Deus. Obrigada por você estar com a gente, de perto, assistindo. É muito bom saber que a Boas Novas faz parte dessa história. Ah, eu que agradeço. E que Deus abençoe, que você continue sempre nos ajudando. E Deus oriente, dê sempre as palavras que nós, telespectadores, precisamos ouvir de vocês. Excelência. Obrigada. Obrigada a você. Nossa. Olha que coisa linda. Ela tem uma história linda também, né? Ela contou pra gente que ela fez uma cirurgia de peito aberto e a Boas Novas foi a companheira diária e abençoadora na vida dela. Deus é bom demais, né? E a Sônia estaria aqui hoje. Sim, mas teve uma pequena situaçãozinha que, infelizmente... Mas ela está assistindo a Boas Novas agora, Sônia. Um beijo pra você e pra sua família. Beijo, querida. Feliz 2016. Quer falar? Feliz 2016, pessoal que está assistindo. Te acompanhando todo dia. Pois é. Então, gente, olha. O ano de 2016, pra você que tem a Jesus como seu Salvador e Senhor, pra você que confia no amor de Deus na sua vida, vai ser maravilhoso. Vai ser um ano de fortalecimento, crescimento. Vai ser um ano de Deus na sua vida. Feliz 2016. Aqui tem muita história. Aqui nesse... Estamos primeiramente. Deixa eu apresentar. Néder e o Daniel. São diretores na Boas Novas em Manaus, Amazonas. A Boas Novas começou em Manaus. Não é só essa história que tem aqui. Eu lembro do Néder do... Não, ele era pequeno assim. Eu lembro que o pastor Dan e a Márcia eram pastores da igreja, a gente ia pro retiro da igreja. O Néder era ovelha de vocês. Sim, sim. Meu filho na fé. Olha aí. Verdade. Joguei vôlei com o André, ainda muito pequeno. A Boaia Frio, Calangos. Isso. Qual é a qual será que hoje? Fala pra gente. A gente viu esse vídeo também, mas esse foi um ano muito intenso na Boas Novas, em Manaus particularmente. Eu acho que Manaus foi a primeira a digitalizar de toda a nossa rede. E claro, tinha que ser, mas programas novos, muita coisa aconteceu, né? Sem dúvida, André. Esse é o desafio. Nós conseguimos avançar na área de digitalização. O sinal já estava há algum tempo, mas a parte de produção ainda não. E nesse ano nós conseguimos, né? O objetivo agora é avançar pro interior. São 61 retransmissores, então é um desafio muito grande, né? Meu Deus. É um pequeno desafio de 61 transmissores digitais. Imagina isso. É quase o tamanho do nacional também, né? Pra alcançar todo mundo. Daí uma coisa que eu acho lindo na Rede Boas Novas. Estamos investindo milhões, literalmente, de reais pra botar um transmissor, um equipamento de última tecnologia, em cidades com 7 mil, 5 mil, nem 6, até menos que isso, 4 mil habitantes. Se eu for falar o nome de algumas cidades, você nem acredita. E a Boas Novas está produzindo produto e entregando produto HD e digital em todo o Amazonas. Existem cidades que não tem nenhuma emissora de televisão, só a Boas Novas, porque a visão não é mercadológica. Então, não tem retorno de mercado pra grandes emissoras, mas a Boas Novas está lá. O povo tem que assistir, nem que seja a força, mas tem que assistir. Porque a pessoa tem a Boas Novas. E a Boas Novas está lá fazendo a diferença. É desse jeito. Nós queremos agradecer vocês. Saíram lá de Manaus pra vir até aqui no Rio de Janeiro. Que Deus continue abençoando. Manda um beijo grande pra Manaus. E a gente também quer aproveitar e deixar aqui o nosso beijo pra todos os telespectadores de Manaus. Um grande beijo que Deus continue. É Manaus. Aprenda. Não é Manaus. É Manaus. É Manaus. Gente, eu tenho um amazonense lá em casa, então eu sei, né? Manaus. É Manaus. Um beijo grande pra vocês, Manaus. A Daniela, que tem novidades em relação à nossa rádio ainda. Hoje nós estamos com outra FM, né, Daniela? Meu Deus. A FM mesmo, a segunda FM. Mais novidades. É muita FM pra gente, né? É sim. Esse ano de 2015, como você falou, foi um ano muito corrido, né? Em que nós corremos contra o tempo com muitas metas, muitos objetivos e muitos desafios também. Se nós observássemos sob um ponto de vista humano, a gente não via a possibilidade de fazer. Mas as coisas foram acontecendo sob milagre. Amém. E pelos mesmos motivos e pela mesma forma com que aconteceu no analógico, está acontecendo com o digital. Então foi um ano incrível em que tudo foi acontecendo, os investimentos aconteceram, a digitalização aconteceu de uma forma incrível e quando nós percebemos tudo tinha acontecido. Então nós fomos agraciados com essas bênçãos, estamos aí avançados tecnologicamente, agradecidos a Deus, agradecidos aí a nossa liderança pelo que aconteceu e muito felizes aí. Prontos para os desafios que virão no próximo ano. O André está emocionado, gente, ele está aqui com o olhinho brilhando assim. De fato, assim, somos um, você que vê a grade, não entende, é Manaus, é Belém, é Rio, tudo. Esse ano entraram com voz da Assembleia de Deus com o pastor Jônatas, há pouco tempo atrás orando com o Brasil, diariamente com o Abrindo a Bíblia, uma vez por semana também tem o Tempo Livre, tem o da faculdade, me ajuda. Trilha missionária. Trilha missionária. Você vê tudo, é um corpo só, a gente produz coisas em todo o Brasil. O Salado do Amozão diz uma coisa pra você na sua casa, tem que correr, porque agora eu quero cantar, vamos cantar com a gente? A gente vai sair por aqui, mas sabe quem vai entrar por ali? Dois brothers. Ai, eu amo eles, gente. Eles são muito parecidos uns com os outros, nossos irmãos. Não, eles são meus irmãos gêmeos. Brothers from another mother. Alex e Alex. Vamos lá. Quem é da tribo do leão, diga rei, diga rei, diga rei, diga rei. Quem é a força da nação, diga rei, diga rei, diga rei, diga rei. Oh, 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 oh. Adore ao rei, exalte ao rei, invoque ao rei, levante o rei Adore ao rei, exalte ao rei, invoque ao rei, levante o rei Quem é das tribos do leão, diga rei, diga hon, diga rei, diga hon, diga rei Quem é a força da nação? Diga rei, diga roux, diga rei, diga roux, diga rei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Levantem, oh, portais, as vossas cabeças Pra que entre o rei da glória Quem é este que vem montado num cavalo branco? Ele é o rei da glória Qual é o nome dele, João é o nome dele Quem é da flimbo do leão? Diga rei, diga roux, diga rei, diga roux, diga rei Quem é a força da nação, diga rei, diga ro, diga rei, diga ro, diga rei Quem é da tribo do leão, diga rei, diga ro, diga rei, diga ro, diga rei Quem é a força da nação, diga rei, diga ro, diga rei, diga ro, diga rei Música Gente, meus irmãos gêmeos! Ai, são iguais, gente, são iguais. Um abração. Um abraço em vocês. Feliz 2016 para vocês dois. Para nós. Obrigado, gente. Olha, eu fui uma das primeiras pessoas a ouvir essa música, eu lembro. Vamos por que mais pra frente. A gente gostou dessa música e agora está aí estourada, um dance bacana. Foi um sucesso em 2015, eu tenho certeza que 2016 vai ser um ano abençoado para vocês. Muito obrigada por vocês terem participado aqui do especial de fim de ano da Rede Boas Novas. Feliz Ano Novo para todo mundo. Feliz Ano Novo. Engraçado que, só para fechar, toda vez que eu estou com eles, a sensação que eu tenho é que eu estou com dois bonecos de cera. Vocês são tão lindos. Nem tanto, meu mestre. Olhos de amor e com paixão. Receba essa palavra. Foi um ano bom, 2015 foi um ano abençoado para vocês. Foi maravilhoso, foi um ano de crescimento, de aprendizado e 2016 é um ano que promete. Amém. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Vocês são de casa, tá? Sejam sempre bem-vindos. Agora vamos para um rápido intervalo, mas vejam um pouco sobre os funcionários que também são missionários aqui na Rede Boas Novas. Olha o que aconteceu no ano de 2015 deles. O que aconteceu no ano de 2015? O que aconteceu no ano de 2015?